Chega um barulho, vai! Sim! Quando olha pro céu e vê Lua infinita, uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Bora! Bora! Ué! Só não arroja a sertaneja aqui hoje Só Deus Sabe o que eu estou passando nessa falta de você Só Deus Sabe o que eu sou por longe de você Só eu Posso contar as noites que de sono já passei Nem eu Posso contar as lágrimas que derramei E você E você Não sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber onde estou E você E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra desse amor Quando olha pro céu e vê Lua infinita, uma estrela, uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu Sou eu te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Meus amores Arrocha no baú Obrigado pelo carinho de todos vocês E você E você Eu sei por onde anda Me liga, meu amor Me liga É pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra desse amor Quando olha pro céu e vê Lua infinita, uma estrela, uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olha pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Quando olha pro céu e vê Lua infinita, uma estrela, uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olha pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Sem você Essa canção é mais que especial Vamos cantar juntos Ouro tantas vezes que eu perdi a conta Mundo uma semana Mas depois é pronto Me mandar embora Depois vem correndo atrás O seu mau humor O seu mau humor já tá me consumindo Tá me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Tá me sufocando Acabou Não dá mais pra mim Se desgastou demais Se desgastou demais A nossa relação Vai ser melhor assim Não vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Amor, jacetez Esse é o garoto que focar no canete Vamos embora, Bel Lima Ouro tantas vezes que eu perdi a conta Mundo uma semana Mas depois é pronto Me mandar embora Depois vem correndo atrás O seu mau humor já tá me consumindo Tá me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Se desgastou demais a nossa relação Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Não vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Vem mais uma assim pra galera aqui pra jornada, ó Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo que queria Eu era todo seu, mas você não via Eu era todo seu, mas você não via O gelo que ela me deu Eu tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o bingo é ver pra você que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos E saio perdendo E saio perdendo E saio perdendo Ei coração Não deixe o copo secar, garçom Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Tá chonada, tá meu amor? Tá chonada, tá? Oh, que pena Só depois que me perdeu Não chora não Chora no ombro da amiga Mas não volte não pra ele, viu pia? Mas você não via O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos Fala meu parceiro Fala meu parceiro Raul E aí Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo Pelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o bingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos E saiu perdendo 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 Oh, coração Não deixe o copo secar, garçom Arroz e mestre Joga pra cima Joga pra cima Arrocha e vai Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito soteiro Agora quem não quer sou eu Rei e um de mulher a minha avó Meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso Mas de conferir meu bem Eu já peguei tua amiga Mas pego você também Vem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha E hoje eu vou avançar Pra Roma self Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra Roma self Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Minha galera Minha galera Chuba-ruba Oh, arrocha a Tiaguinha Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito soteiro Agora quem não quer sou eu Rei e um de mulher a minha avó Meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso Pode conferir meu bem Eu já peguei tua amiga Mas quero você também Tem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha A mulher da data Tá terrível Hoje eu tô terrível Pra Roma self Hoje eu tô terrível A balada é disponível Vem pra Roma self Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível E essa pra vocês O nome da música é Sabor de Maçã Beijo pra vocês Beijo pra vocês Meus amores A como eu te quero Me liga em teu sorriso em teu olhar Eu tô sem mistério Estou insaciável pra te amar A como eu te quero Quero vocês Me liga em teu sorriso em teu olhar Eu tô sem mistério Estou insaciável pra te amar Namora você me faz tão bem De maçã Sabor de maçã Sua boca é tão bela como a flor de um flamboiã De maçã Sabor de maçã Sua boca é tão bela como a flor de um flamboiã A como eu te quero A como eu te quero A como eu te quero Também Me deixa louco Seu beijo Me provoca Sabor de maçã De maçã De maçã A como eu te quero A como eu te quero Eu te quero Luan Essa pra você meu fana Sente o mesmo com seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez de ser bem o que você passou Eu te entendo Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá E quer saber Deixa a vida pra lá Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Sim, bora beber E quer saber E quer saber Deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcas E mais Ei, que paixão Tomar dignos Aqui, trem Chegou, levou Meu coração se foi Saio sem me avisar Sofri Chorei Gritei Por esse amor Porque foi acabar Quem te amou Fui eu Quem se entregou Fui eu Tão vivo Quanto eu te amei Mas torturou Meu coração Eu não mereço A traição Não é boa É ilusão Não merece O meu perdão Você destruiu Mas torturou Meu coração Eu não mereço Tua traição Não é boa É ilusão Não merece Tua traição Você destruiu Nosso amor Você destruiu Você destruiu Maltrata Eu pediu Eu pedi Uma chance Uma chance Não deixe Só não Eu sei Pisa 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 Mas não fala Que não tá me amando Eu é boa Você destruiu Eu te amo Eu te amo Sucesso, que a galera gosta Vamos cantar juntos que é pra ficar bonito Tá todo mundo no livro de careça aqui hoje Meu nome mudou Prazer me chama e de tristeza Os povos em nome diz amor Na rua coração Divido apartamento com os amigos Esse chama um golo e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As certezas e alegrias É que eu estou No nível de careça Que se meu cachorro late Eu escuto e eu te amo É que eu estou Passando trate pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de careça Que se meu cachorro late Eu escuto e eu te amo É que eu estou Passando trate pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É muita paixão E o nome mudou Prazer me chama Sobrenome de tristeza Sobrenome de tristeza Sobrenome de desamor Na rua coração Divido apartamento com os amigos Que se chamam golo e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As certezas e alegrias É que eu estou No nível de careça Que se meu cachorro late Só vocês, vai Passando trate pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de careça Que se meu cachorro late É que eu estou Passando trate pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou Se for por dó de mim Não quero que se prenda Nem que faça Tenho sacrifício Se for por pena de mim Não precisa ficar Segue o seu caminho Sem olhar pra trás Vou ficar sozinho Mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo Te entendo O amor foi embora e deu lugar A outros sentimentos Se não tem amor Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Esse é o espaço Esse é o espaço Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro É sozinho Mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo Te entendo Já não há motivos Pra continuar Tudo está perdido Vamos aceitar o fim O amor foi embora O amor foi embora e deu lugar A outros sentimentos Solta a voz Um bom bem Canta assim Vai Canta vai Se não tem amor Tem dó Solta a voz e canta Vai Se não tem amor Tem dó Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Eita que vem mais sucesso pra galera Traz a Mara e o Bujel Meu pai Jovem todo Por que fez isso comigo Tanto amor que eu te dei Fui seu amante e amigo E hoje sou o seu ex Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí um amarelo Traz aí um amarelo e um congelo Que hoje eu vou beber Cada gole que bebo lembro de você E no fundo do copo vejo seu olhar Traz aí um amarelo e um congelo Que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa desse bar Ei, maltrata não Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí um amarelo e um congelo Que hoje eu vou beber Cada gole que bebo Lembro de você E no fundo do copo vejo seu olhar Traz aí um amarelo e um congelo Que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa Alô, Clevson! Olha o amarelo e um congelo Que hoje eu vou beber Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo Traz lá Olha o que traz aí Um amarelo e um congelo Que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo na mesa desse bar Ei, tá coração Eu só passei aqui pra esfriar Essa é a sua, Raul Você pediu pelo WhatsApp, tá aí A mulher que eu mais amo Acabou de me deixar Já tava melhorando Depois das bebidas E você vem ouvindo Essa moda sofrida E que cê tava mal E vim te fazer companhia Olha, eu sei E você também sente por outra pessoa A minha vida também não tá nada boa Você tá piorando a nossa situação Abaixe o som Vou tocar essa música de corno aí Coloca um trem mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado Vai sofrer comigo Abaixe o som E não repete essa música de novo, não O mar inteiro tá anotando a nossa depressão Eu tô tentando esquecer Mas desse jeito eu não consigo Abaixe o som Já tava melhorando Depois das bebidas E você vem ouvindo Essa moda sofrida E que cê tava mal E vim te fazer companhia Que você também sofre Por outra pessoa A minha vida também não tá nada boa Você tá piorando a nossa situação Abaixe o som Vou tocar essa música de corno aí Coloca um trem mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado Vai sofrer comigo Abaixe o som E não repete essa música de novo, não O mar inteiro tá anotando a nossa depressão Eu tô tentando esquecer Eu tô tentando esquecer Mas desse jeito eu não consigo Abaixe o som Abaixe o som Vou trocar essa música de corno aí Vou trocar essa música de corno aí Coloca um trem mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado A sofrer de jeito nenhum Abaixe o som E não repete essa música de novo, não O mar inteiro tá anotando a nossa depressão Eu tô tentando esquecer Mas desse jeito eu não consigo Abaixe o som Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonhos você está Beijos de mel Beijos de mel Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei Ao mundo inteiro gritei Quem sabe canta comigo a senhora Eu amo você Só penso em você Preciso exaltar Preciso exaltar Preciso exaltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Que não é real O sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Alô Felipe Logações Jorginho Maldonar Agência 10 Beijos de mel Pra que me deste o teu céu Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei Te procurei Ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Preciso exaltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Se não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Faça um sinal Se não é real Se o sonho acabou Eu estou morrendo Faça um sinal Mas não é real Se o sonho acabou Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Tema Tu Tema Eu quero descobrir como engana meu coração Falar pra ela que eu não sinto mais a sua falta Dizer pra ele que eu não sinto mais vontade em te ligar E que jamais eu te daria outra chance ao vir me procurar Falar pra ele que apaguei todos os sentimentos, os momentos Falar pra ele que é verdade, que não tenho saudade nem vontade Guardadas aqui dentro Mas quem é que eu tô tentando enganar assim? Mentindo pra mim que eu não penso em você Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não amo mais você Mas quem é que eu tô tentando enganar assim? Mentindo pra mim que eu não penso em você Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não amo mais você Que não tenho saudade Mas quem é que eu tô tentando enganar assim? Mentindo pra mim que eu não penso em você Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não amo mais você Mas quem é que eu tô tentando enganar assim? Mentindo pra mim que eu não penso em você Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não penso em mim Que eu não amo mais você Mas quem é que eu tô tentando enganar assim? Se nenhum meu coração acredita em mim Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não amo mais você Que eu não amo mais você E eu não amo mais você E eu não amo mais você Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, para Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo Só que não assume Existe esse enganar Seus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em outro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Vai marcando o sax Vai marcando o sax É dia vindo a roça ao rio É dia vindo a roça ao rio Tem uma uva Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Que ainda Que ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Você mente Quando diz que tá em outro E não quer mais voltar Você mente Você mente Que não sente mais saudade Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Pra relembrar os velhos tempos Saudade de você Só um olhar Profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso O meu mundo Ficar sem Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu me esqueci Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Não queira duvidar Você aqui comigo Mas não queira duvidar Amor está no ar Não queira duvidar Não queira duvidar Onde tá gasada Onde tá gasada E não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Vou ligar de novo Pede pra esse corpo Aí não atender Fala disfarçada Tenta convencer Dá uma fugir Arrocha garoto Arrocha garoto Vai! Por quem Por quem largou E a variadora Vem aqui me vê Vem aqui me vê De um encanto De um encanto Mais ilusão Usa meus beijos E abraço Pra se esconder Da dor Nesse toque Aqui eu posso gostar Abre os olhos Olhem Voltam Tudo que você criou Nosso fogo Não dá pra apagar É só juntar As coisas Tá tudo no ar Ingredientes Dessas Receitar de amar Pegue aquele abraço Que eu te dei No dia em que Ele te deixou Junticou nas noites No meu colo Cada cor E você chorou Escure todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Se você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Na receita de amar Dia 22 Estaremos no que me chega 23 CBN e Mingo Shows Dia 30 Se disseram tantas E tomar do gerou Arrancha Que é bom Mas você vive Procurando A fórmula do amor Se entregando De alma e coração Mas o mundo se machuque Viver que não passou De um encanto Um lado sem ilusão Usar meus beijos E abraço Não se esconder Do amor E se toca Que eu posso gostar Abra os olhos Olho e roda Tudo que você Se o pouco Não dá pra apagar É só juntar As coisas Tá tudo no ar O que você Ingredientes Dessas Receitas De amar Pegue aquele abraço Que eu te dei O dia em que ele te deixou Vinte com as noites No meu colo Cada gota Que você chorou Misture todo o brilho Misture todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Na receita De amar Mas pega aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites No meu colo Cada gota Que você chorou Misture todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Na receita De amar Salve, salve o baú Obrigado pelo carinho Salve, salve o baú Obrigado, obrigado Tchau, tchau, até a próxima Espaço Lima Valeu gente bonita Com vocês Tchau, tchau, tchau Para que sabe ler Eu fico é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Ausando em meus olhos E saio perdendo E saio perdendo Oh, coração Não deixe o copo secar, garçom Arroça e mestre Joga pra cima, arroça e vai Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito, mas sou teu, agora quem não quer sou eu Rei e um de mulher a minha avó, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, mas de coféria também Eu já peguei tua amiga, mas pego você também Lembra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai dançar Arroça é óbvio, na balada é disponível Hoje eu botei, meu Deus, hoje eu botei Pra roupa é óbvio, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Minha galera de Uba Uba Arroça, Tiaguinho Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito, mas sou teu, agora quem não quer sou eu Rei e um de mulher a minha avó, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso, pode coféria também Meu bem, eu já peguei tua amiga, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra Roma, senhor Hoje eu tô terrível A balada é disponível Vem pra Roma Hoje eu tô terrível E essa pra vocês O nome da música é Sabor de Maçã Beijo pra vocês, meus amores Ah, como eu te quero Me liguei, tô sorriso em teu olhar Eu tô sem mistério Estou insaciável pra te amar Ah, como eu te quero Quero vocês Me liguei, tô sorriso em teu olhar Eu tô sem mistério Estou insaciável pra te amar Namora você me faz tão bem De maçã, sabor de maçã Açucarado, bem molhado Com aroma de pecado De maçã, sabor de maçã Sua boca é tão bela Como a flor do Flamboiá De maçã, sabor de maçã Açucarado, bem molhado Com aroma de pecado De maçã, sabor de maçã Sua boca é tão bela Como a flor do Flamboiá Ah, como eu te quero Ah, como eu te quero Arrocha Me liguei, tô sorriso em teu olhar Eu tô sem mistério Estou insaciável pra te amar Namora você me faz tão bem Me deixa louco Seu beijo me provoca Com seu gosto Do sabor de maçã De maçã, açucarado, bem molhado Com aroma de pecado De maçã, sabor de maçã Sua boca é tão bela Como a flor do Flamboiá De maçã, de maçã Açucarado, bem molhado Com aroma de pecado De maçã, de maçã Sua boca é tão bela Como a flor do Flamboiá De maçã, de maçã Açucaralho bem molhado Com aroma de pecado De maçã Sua boca é tão bela Como a flor de sua boiã Olha meu parceiro Luan Essa é pra você meu farolho Vem mais uma canção apaixonada Bora bebê Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sente o mesmo com seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez de ser bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicabrises e marcas Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Com o sorriso E mais Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente É igual, é igual Bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcas Ei, que paixão pra amar de gnome Aqui, trem Chegou, levou Meu coração se foi Saio, saio sem me avisar Saio sem me avisar Sofri, chorei Ao mundo inteiro Estou te perdendo Estou te perdendo Faça um sinal Mas não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Eu quero descobrir Eu quero descobrir Loucura Que eu não amo mais você Mas quem é que eu tô tentando enganar Que eu tô tentando enganar Pedindo pra mim Que eu não penso em você Se nenhum meu coração acredita em mim Que eu não amo mais você E eu não amo mais você E eu não amo mais você E eu não amo mais você Para de mentir Para de mentir Para de mentir Seu amor por mim Não é segredo Não adianta disfarçar Isso não vai mudar Para de mentir Para de mentir Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo Só que não assume Existe esse enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em outro E não quer mais voltar E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Vai marcando o sax É dia vindo a roça ao rio Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Que ainda existo Que ainda existo E vivo dentro de você Você mente Você mente quando diz que tá em outro E não quer mais voltar E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Sei que seu amor sou eu Pra relembrar os velhos tempos Saudade de você Só um olhar Profundo Traz de volta A minha paz O teu sorriso O meu mundo Ficar sem Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Se eu respiro Por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu me sinto Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Alô, meu parceiro Domingo Sérgio Você aqui comigo Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso É como nos velhos ditados Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Vamos pra mesa de bar Tô na mesa do bar Tô descontrolado Hoje eu durmo fora Cruzei com o carro Da minha ex agora Você não fechou E ela não quis parar Tô na mesa do bar E o meu perdão Você destruiu Mas torturou meu coração Eu não mereço a traição Beijo pra Gilmara, Larinha, Damiana E Adriana e Daiane Você destruiu Chegou, levou Meu coração se foi Saiu sem me avisar Sofri, chorei Gritei por esse amor Porque foi acabar Quem te amou fui eu Quem se entregou fui eu Não vivo o quanto eu te amei Mas torturou meu coração Eu não mereço a traição Não é boa, é ilusão Não merece o meu perdão Você destruiu Mas torturou meu coração Eu não mereço a traição Eu não mereço a traição Não é boa, é ilusão Não merece o meu perdão Você destruiu Você destruiu Nosso amor Você destruiu Alô, eu não merece o meu perdão Alô, vaguinho Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Você destruiu Mas torturou meu coração Não bore, meu amor Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Eu não merece o meu perdão Você destruiu Você destruiu Hoje eu tô pagando caro, viu? Maltrata não, velho Eu pisei na bola, fui um vacilão, fiz tudo errado Sem pensar em nós, brinquei com a sorte e te perdi Tô pagando caro, tô sofrendo sem você Joguei tudo fora por uma aventura E agora sem você aqui é uma loucura Tô pedindo apenas uma chance pra nós dois Não deixe nossa história ficar pra depois Deixa o menos eu provar Eu nasci pra te amar E juro dessa vez agora é pra valer Aceito tudo que você quiser fazer Pisa, pode me humilhar E eu não vou ligar Pisa, me humilha, faz o que você quiser comigo Só não fala que não quer mais me ver Do meu lado Tô sofrendo apaixonado Pisa, joga tudo em minha cara Fala tudo o que eu fiz contigo Só não fala que tá me deixando Pisa, mas não fala que não tá me amando Tô pedindo apenas uma chance pra nós dois Não deixe nossa história ficar pra depois Deixa o menos eu provar Eu nasci pra te amar E juro dessa vez agora é pra valer Aceito tudo que você quiser fazer Pisa, pode me humilhar E eu não vou ligar Pisa, me humilha, faz o que você quiser comigo Só não fala que não quer mais me ver Do meu lado Do meu lado Tô sofrendo apaixonado Pisa, joga tudo em minha cara Fala tudo o que eu fiz contigo Só não fala que tá me deixando Me deixando Pisa, mas não fala que não tá me amando Pisa, me humilha, faz o que você quiser comigo Só não fala que não quer mais me ver Do meu lado Do meu lado Eu tô sofrendo apaixonado Pisa, joga tudo em minha cara Fala tudo o que eu fiz contigo Só não fala que tá me deixando Pisa, mas não fala que não tá me amando E aí, meu parceiro Abel Lima Essa galera bonita de um baú aqui presente Sucesso Que a galera gosta Vamos cantar juntos que é pra ficar bonito Tá todo mundo no livro de careça aqui hoje Meu nome mudou Meu nome mudou Prazer e chame de tristeza Sobre nome e desamor Na rua, coração De vida, apartamento com os amigos Esse chame, gol e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consola é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As certezas e alegrias É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto e eu te amo É que eu estou Passando um trate pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Eu escuto e eu te amo É que eu estou Passando um trate pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou É muita paixão, velho Seu Tiago do Horroço é o filme Já você disse E eu não me mudou Prazer, me chamem de tristeza Sobrenome, desamor Na rua, coração Divido um apartamento Com os amigos Que se chamam gol e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consola é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegrias É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late Só vocês, vai Passando um trate pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se meu cachorro late É que eu estou Passando um trate Pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou Oh, rueteira, carçom Traz cachaça pro cantor Vem mais um Arrocha mais um Pra galera que é presente Se for por dó de mim Não quero que se prenda Nem que faça nenhum sacrifício Se for por pena de mim Não precisa ficar Segue o seu caminho Segue o seu caminho Sem olhar pra trás Vou ficar sozinho Mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo Te entendo O amor foi embora e deu lugar Chega um barro Quando olhar pro céu e vê No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Bora, 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 bora Só me arroja a sertaneja aqui hoje Só Deus Sabe o que eu estou passando Nessa falta de você Só Deus Sabe o que eu sou Por longe de você Só eu Posso contar as noites Que de sono já passei Nem eu Posso contar as lágrimas Que derramei E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Desse amor Quando olhar pro céu e vê No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Meus amores Arrocha um baú Obrigado pelo carinho De todos vocês Em você Eu sei por onde anda Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Desse amor Quando olhar pro céu e vê No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Quando olhar pro céu e vê No infinito uma estrela brilhar No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e vê O céu nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Sem você Sem você Essa canção É mais que especial Vamos cantar juntos Ouro Ouro tantas vezes que eu perdi a conta Mundo uma semana mas depois apronto Me mandar embora depois vem correndo atrás O seu mau humor O seu mau humor Já tá me consumindo Tá me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Tá me sufocando Acabou Não dá mais pra mim Se desgastou demais a nossa relação Vai ser melhor assim Vá! Vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Amor, gente, acidez Esse é o garoto empolgado da NET Vamos embora, Belinda Ouro tantas vezes que eu perdi a conta Mundo uma semana mas depois apronto Me mandar embora depois vem correndo O seu mau humor já tá me consumindo Tá me afastando até dos meus amigos Só eu sei a falta que esse amor me faz Se desgastou demais a nossa relação Vai ser melhor assim Não dá mais pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Não vou voltar pra você agora, elei Você não merece o amor que eu te dei Esquecer de uma vez agora, elei Não quero mais, cansei Não quero mais, cansei Que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Só depois que me perdeu Descobri que sou tudo que queria Eu era todo seu Eu era todo seu, mas você não via O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos E saio perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse Arroça, aperta, vai! O gelo que ela me deu tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos E saio perdendo E saio perdendo Oh, coração! Não deixe o copo secar, garçom! Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que irão Ataxonada, tá, meu amor? Ataxonada, tá? Oh, que pena! Só depois que me perder Não chora não, chora no ombro da amiga Mas não volte não pra ele, viu, pia? Mas você não via O passarinho veio me encontrar Estava em seus planos Fala, meu parceiro Raul! E aí? Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Quero ver confessar Olhando em meus olhos E saio perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando A outros sentimentos Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Esse é o Espaço Lima Alô meu parceiro Alô meu parceiro Domingo Sérgio Pano Dizer que tamo junto Sempre! Se for por dó de mim Não quero que se prenda Nem que faça nenhum sacrifício Se for por pena Ei Bito E aí Bito Tá pedindo o que você mesmo? Beleza garoto Vou ficar sozinho Mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo Te entendo Já não há motivos pra continuar Se tudo está perdido Vamos aceitar o fim O amor foi embora E deu lugar A outro sente Se não tem amor Tem dó Tem dó Se não tem amor Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Não precisa mais ficar comigo Eita que vem mais sucesso pra galera Traz a amarelinha Tem dó Por que fez isso comigo Tanto amor que eu te dei Fui seu amante amigo E hoje estou no seu mês Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí O amarelinho com gelo Que hoje eu vou beber Cada gole que bebo Lembro de você E no fundo do copo Vejo seu olhar Traz aí O amarelinho com gelo Que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo Na mesa desse bar Ei, maltrata não! Pra te falar a verdade Não consegui te esquecer E pra matar a saudade E pra matar a saudade Vou pro boteco beber Traz aí Traz aí O amarelinho com gelo Que hoje eu vou beber Cada gole que bebo Lembro de você E no fundo do copo Vejo seu olhar Traz aí O amarelinho com gelo Que hoje eu mereço Traz logo uma garrafa Não repare o preço É hoje que eu durmo Na mesa desse bar Eita coração Vou trocar essa música, garçom vai! Eu só passei aqui E que você E que você tava mal E vim te fazer Companhia Olha, eu sei E você E que você tá bem Serte por outra pessoa A minha vida Também não tá nada boa Você tá piorando A nossa situação Abaixe o som Vou trocar essa música De forma aí Coloca um trem Mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado A sofrer comigo Abaixe o som E não repete essa música De novo, não O mar inteiro Tá notando A nossa depressão Eu tô tentando Esquecer Mas desse jeito Eu não consigo Abaixe o som Já tava melhorando Depois das bebidas E você vem ouvindo Essa moda sofrida E que cê tava mal E vim te fazer companhia Eu sei que você E você também Sofre por outra pessoa A minha vida Também não tá nada boa Você tá piorando A nossa situação Abaixe o som Vou trocar essa música De forma aí Coloca um trem Mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado A sofrer comigo Abaixe o som E não repete essa música De novo, não O mar inteiro Tá notando A nossa depressão Eu tô tentando Esquecer Mas desse jeito Eu não consigo Abaixe o som Vou trocar essa música De forma aí Coloca um trem Mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado A sofrer de jeito nenhum Abaixe o som E não repete essa música De novo, não O mar inteiro Tá notando A nossa depressão Eu tô tentando Esquecer Mas desse jeito Eu não consigo Abaixe o som ão Bum 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 Anjo me diz Como chegar a você Vamos dizer Posso te chamar, em que sonhos você está? Beijos de mel Beijos de mel Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei, ao mundo inteiro gritei Quem sabe canta comigo assim, ah! Eu amo você, só penso em você Preciso desvendar, que eu estou morrendo Faça um sinal, diz não é real Sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Alô, Felipe Logações Beijos de mel Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo